E tem a Morgana, ou O Morgana, ou alguma coisa do gênero, não, vai dormir não, vai pra casa, você vai pra sua casa, pra sua casa, e vai dormir lá, que eu gastei 12 mil reais numa cama. Gostou do meu tutorial, né, Ed, é muito prático, as pessoas aprendem muito rápido. Ah, sinto, sinto que minha câmera vai dar defeito, não sei porquê, vai dormir, vai, ah, peraí, peraí, antes de dormir, calma, pronto, agora tem espaço pros dois entrarem aqui. Ah, esse tapete, ah, não, é isso aqui. Ah, eu gostei do roxo. Aos poucos, Morgana vai se tornando uma feiticeira, e com isso ela vai ficando cada vez mais má. Uma feiticeira maligna. Ok. Eu podia comprar uma mesinha melhor também, tô com 3 conto, não sei. O paizão tá lá, peladaço, de boa, sem casa, sem medo de ser feliz. Ó, é o que você tá fazendo na internet pelado, Albert, que mal lhe pergunte. Deixa eu ver o seu navegador. Ah, www.x o quê? Ah, você apertou Alt Tab rapidinho, acha que eu não vi, né, malandro? Ah! Mas pai, você tá pelado, tá cheio de festa. Bom, então vai, bexiga, usar, depois, cama dormir. Ah, eu tô nervosa. O lado direito é da Emília. Pronto. Ô, filha, mandou, caraca, moleque, mandou... Aquele barrão monstro, hein. Olha, as mosquinhas já, ó. Cê é doido, ô, Albert? Dá um jeito aí, mano, na moral. Mandou esfregatos aí, porque tá crítico a situação. Ah, isso, aí, aí é o feiticeiro, hein. Manja nada, puta que pariu. Mas também o cara quer usar magia, enquanto come pelado. Não vai dar certo. Ah, agora foi. Usa os esfregatos ali. Pronto. Albert, acho que você tem que correr. Pra ficar... O velho vai infartar, mano. O velho não aguenta. Ó, essa barriga aí tá osso. Vai tomar um banho, porque... O futun. O que que você tá fazendo? Vai dormir, mano. Vai dormir. Pronto. Olha, o tempo passa rapidão. Ó, ela tá dormindo, porque ela quer, ela nem precisava, tá ligado? Já tava no máximo. Comer macarrão com queijo. Nem sei quem fez, quando fez. Opa, calma aí, é importante. Antes de mais nada. Sim, pronto. E depois tomar banho. Vai, Albert, sai daí. Ela quer tomar banho, mano. Tiozão. Vai limpar aqui, vai. E você, por favor, vai tomar banho, que você tá fedorenta. Não, não, não. Vai tomar banho, não. Ih, já foi. Tá barato mesmo, algo pra você ficar fazendo suas palhaçadas, né? Tá barato mesmo, algo pra você ficar fazendo suas palhaçadas, né? Nah, fringos. Nah. O que aconteceu? A minha live caiu, é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que minha live caiu, gente. Acho que é isso mesmo. Mas tá bom. Curiosamente, curiosamente era exatamente isso que eu queria fazer. Que era... Parar um pouco pra poder fazer o download, pra poder editar isso e jogar lá no YouTube. Que eu pretendo jogar esses gameplays lá no YouTube. Então, partiu. Continuando aqui. Vou jogar até as sete. Bom... Eu vou focar um pouco na parte da magia agora. Zambas, Nayafluf, Yamasani. Nepeyakabu. Kazipanork. Fredashay. Plas Quetzal Rinshup. Clonari. Clonari. Oh, que legal. Ela faz, tipo... Surgir magia. Uma comida do nada. Clonari. Se eu abrir um restaurante com ela, eu vou ficar... Milionário. Desculpa, Arte. Eu tô sempre brigando com o véio. Aí depois o véio morre. Eu vou ensinar você a usar magia. O que você não sabe? Ah. 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 Aí ela vai, flagra o pai dela cagando, aí beleza, ela vai lá, vai dormir, porque tá com vergonha, aí o cara em vez de usar o banheiro fica tipo esperando ela, ok, magia, ações, formar grupo, magia, transforma um objeto pequeno em muitos, hum, vamos ver isso, vamos ver se dá pra roubar, Tá, vou colocar lá o inventário, Clonari 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 Oh Muito bom Aí eu gostei, eu acho que em breve tá na hora de eu pegar um caldeirão pra eu fazer poções Quanto que eu tenho de dinheiro? Só 5, eu ainda tô muito pobre, ainda não dá Eu vou então praticar um pouco mais de magia Eu vou pegar, essa senhora, essa porquice que tá aqui, não vai fazer nada não, magia, esfregatos, magia Magia, esfregatos Aí esse aqui eu reparo na mão mesmo, que daí eu subo o nível dela de mecânica Que isso? Alvo raridade rara E os meus mais sinceros agradecimentos para... Ed Maldito Estute Garfield Henrique Berni Projetor E Johnny Michel Tchau 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 Tchau